Hoje vamos conferir o que veio de novidades da semana na atualização de hoje. Pra começar, vamos falar sobre todos os banners. Bem-vindo, Caballeros Amazonas! É mais um vídeo no canal do Nen de Sanctus Awakening. Chegou aí o Shijima de Virgem. Eu já mencionei um pouquinho mais sobre ele no vídeo de segunda-feira. É um personagem que eu não acho que vale a pena inicialmente, né? Aqueles parâmetros de ficar visualizando qual o potencial dele. De todos os banners que nós temos disponíveis atualmente, pra mim ele seria o pior banner exclusivo, né? Personagem exclusivo de banners. Reforço que ele também não entrará na pool, né? A partir da próxima quarta-feira ele não sairá nas invocações. E também ele não poderá ser banido pra quem adquirir ele na primeira semana. Então esses são os recados aí do Shijima. Mais informações, vou deixar indicado aqui o vídeo comentando mais sobre ele. Indo para o próximo banner, temos aí a skin do Kano, já disponível pra todo mundo que logar. Inclusive hoje, né? Aqui tá falando que é pra logar do dia 27, aqui é 2. Não. A minha skin já tá na conta. Temos aqui a bênção de Renascimento, né? Que ontem eu não tava lembrando o que que é. Mas é aquele evento de fazer Cosmos que eu não faço. Ultimamente eu não estou fazendo, deve ter uns 3, 4 meses, tá certo? Garota da Fortuna, a partir de segunda-feira. Então se você tá querendo aí também dar tiro no Shijima e seus gemas não estão lá, grandes coisas. Recomendo você aguardar segunda-feira, né? Pra que você ganhe aí algumas gemas avançadas. Vai ser anunciado o próximo banner e você decide se dá tiro no Shijima ou não. Fica a seu critério. Eu, como tenho muitas gemas avançadas, já vou dar tiro no Shijima. Porque eu tenho o suficiente pra pegar o Shijima, o Milo Divino e Artemis, né? Com a restituição que eu terei aí dos dois banners, eu já vou conseguir pegar o terceiro banner, né? Que eu tenho aí umas 800 gemas na conta. Ainda vou ter o Gachunfu, né? Então vamos lá. Seguindo aqui, temos o Caça do Tesouro, tá dando o livro azul. Como previsto, o Caça do Tesouro é a nova temática também, né? De Chocolates, desta vez. Temos também a Roda da Fortuna, que eu vou rodar aqui com vocês, né? Em busca daquele Murmúrio, né? Que até hoje eu consegui uma vez, desde que eles inseriram. Isso já tem o quê? Uns 5, 6 meses, né? Temos aqui também um novo Cosmo, o Brunches. Vamos dar uma olhada nele também. Temos Alquimia, temporada 2. Eu não me recordo o que é essa Alquimia. Mas deixe aí nos comentários se vocês se lembram o que é essa Alquimia. Mas enfim, ela vai vir no dia 29, sexta-feira, tá certo? Então é só aguardar que teremos aí um novo evento na sexta-feira. Dia 29 até o dia 2. Temos também o mangá do Murmú, muito interessante, né? O Murmú já é um personagem bem interessante por si só. Eu, inclusive, estou jogando nas lives com ele também. E ele tá até que... Tá legal, tá legal. Se não enfrenta o time controle, ele roda muito bem. E se o cara tiver um time controle, fica aquele. O cara tem que anular o Murmú, porque o Murmú é aquele cara perigoso, né? Mas Ica mesmo fica mais contra Yoga Divina. Yoga Divina não quebra as pernas. E temos o Combat Jota Jota, né? Que eu postei meu vídeo de Combat Jota Jota segunda-feira. Pra vocês verem aí as recompensas. Parará, pororô. Vou deixar linkado no Oscar também. Esse vídeo, caso você tenha curiosidade e não viu lá no NemCL. Como vocês podem ver, meu cano já está na tela. Que bonitão. Gostei pra caramba do visual dele, né? Porque eu tava com medo deles inserirem o cano de gêmeos com skin de praia. E ele tacando bolas coloridas na galera. Então, não vai acontecer isso. Pelo menos não na primeira skin que ele teve. Talvez numa segunda skin. Vai saber. Então tá de boas aí. O cano tá estiloso pra caramba. Temos esse enquete aqui. Só pra você participar e falar da sua idade também. Para a galera filtrar. Se é somente crianças e adolescentes que jogam esse jogo aqui. Ou se tem muito marmanjo velho e barbado que joga também o Sensei Awake. Pra eles direcionarem até mesmo quem sabe as futuras collabs, né? Vamos dar uma conferida nisso daí também. Referente ao Cosmo é o Galhos. Ele vai dar ataque físico e perfuração de defesa física. Ataque físico mais 10%. Talvez ele deva competir com Vibora, né? Teremos que fazer teste pra ver qual que será o que vai causar mais dano. Eu acho que esse daqui vai causar mais dano. Esse aqui é melhor para quem usa crítico, né? Já que ele dá efeito de crítico. E é só especulação. Só testando mesmo. Tá aí mais um Cosmo que vai estar disponível somente no mercado. E não foi informado se foi inserido algum Cosmo novo no Altar ou não. Referente ao mangá do Mu, nós teremos bônus aí de 30 de velocidade. Teremos mais um bônus de 10 de velocidade. Ou seja, ele terá mais 40 de velocidade. Lembrando que o Mu já é um personagem rápido por causa do seu CR também. Terá mais 5% de PV. 12% de PV que é muito importante pro Mu. Já que o dano dele é baseado no seu PV, né? Por causa da muralha que pega o seu PV. E uma resistência a status. Então são bônus muito bons para o Mu. E isso porque o Mu já tem aqui a 60 de velocidade a mais só do seu CR, né? Então ele vai ficar com 100 de velocidade de bônus no total com CR mais mangá feito. Infelizmente o nosso Shijima não está disponível para testes aqui nos duelos sagrados, né? Talvez eu acredito que eles não fizeram isso por causa que como ele é um personagem que tem um hype bem negativo. Acaba que a galera vai testar, vai descobrir que ele é ruim, vai divulgar que ele é ruim. E por isso que eu acredito que ele não deve ter parecido aqui nos duelos sagrados. Acredito que quem vai aparecer nos duelos sagrados são somente personagens hypados. Por exemplo, o Milo Divino, eu acredito que ele vai aparecer aqui antes dele entrar no banner. Para que a galera teste, vê que ele é bom pra caramba e a galera gasta todos os seus gemos e até o que você não tiver. Uma boa estratégia do EGT, diga-se de passagem, né? Mas sai do padrão, isso eu já não gosto que sai do padrão, né? Mas enfim. Mas caso você esteja curtindo ainda a vibe do vídeo, não esqueça de deixar o amor para o canal, deixando seu like, a sua inscrição. E se possível compartilhar esse vídeo, tá? Com a galera aí para apresentar mais o canal. A Benção de Renascimento é esse aqui dos Cosmos, né? Então eu estou juntando, né? Eu nem lembro quantos que tem que ter, se isso é 20. Então aos poucos eu vou juntando para algum dia eu pegar o meu Cosmo desejado de dupla Speed, tá certo? Por isso que tem muitos meses que eu não faço. Se não me engano eles dão uns dois de graça quando vem esse evento. E eu estou acumulando, né? Porque se você não tem 20, só vai vir Cosmo com atributos aleatórios. Então fica uma dica aí, se nunca vem o que você gostaria, então não gasta. Essa é a minha dica aí para vocês. A manutenção deu 400 de diamante e 100 de vigor. A manutenção foi bem generosa dessa vez, né? Dando 100 de vigor e o dobro de diamante. Nem atrasou. A semana passada eles atrasaram, acho que eles deram 300. Então, brigadão aí GT pelo bônus. E olha que a semana não veio tão ruim, a gente ganha a skin aqui, ó. Só que se você não gasta, você já pega esse chocolate, cada do caça-o-tesouro. Teremos ainda uma, duas, três gemas temporárias de graça, assim, para a gente dar o tiro no Shijima Flop. Nós teremos aí 10, 40 barras de chocolate para caça-o-tesouro, né? Lembrando que o caça-o-tesouro, para fechar aqui, é aproximadamente 1.000, 1.500 reais que você vai gastar na loja. Para pegar todos os itens, temos aqui em destaque o buquê do nosso Shion Sapuri. Veio melhor do que o último caça-o-tesouro, que não tinha gemas avançadas, que nem foi, né? Era 5, se eu não me engano. Corrigem aí se eu estiver errado. Temos alguns buquês aqui, esse aqui deve ser o buquê do Shijima, né? Isso mesmo, o Shijima está no da Luna, né? Uma casa bem... é... A casa, pelo menos a minha casa, não está tão ruim, né? Que eu tenho os personagens passados tudo upado, algo pretendo passar ele para as seis esteiras. No dia que a gente tem, me dá o escudo dele pronto também. E aqui temos o Cosmo duplo speed, né? Para encher os nossos olhos, um upskill do nosso Shijima. Tem um canon inteirinho aí, né? Para quem não tem, começou o jogo agora e é peitinho, dá para pegar o canon aí de boas e dois livros azuis. Show de bola, né? Lógico que aqui eu só gostaria do livro azul, mas o canon é bem-vindo também, já que o canon a gente só upa com livro azul ou cópia. Tempo do Poseidon, tosco, né? Mas era para estar aqui o modo história do Shijima, que eles colocam como masmorra, para a gente pegar esses itens aqui. Que a gente vai trocar aqui, né? A gente sempre troca normalmente por três desse daqui e três desse daqui. Que dá para a gente pegar de três a nove frags azuis e gemas. Mas normalmente a gente pega três na alegria quatro, né? Pegar cinco ou mais aqui é raríssimo. E depois você pega o que você está mais precisando aqui, né? E eu não pego isso aqui não, isso aqui nunca falta para mim. Arranca da temporada, esse evento sempre vem no final do mês. A roda da Fortuna, a roda flop. Então o que eu quero aqui é apenas o Murmuro. Então a gente vai rodar aquelas quatro vezes. Lembrando que Free to Play roda aí três vezes. Uma de graça, uma por 20 diamantes, outra por 50 diamantes. E a outra só com o item da alma aí, se eu não me engano. Que eu tenho cinco, infelizmente, eles não estão dando isso aqui de forma Free to Play, infelizmente. Mas vida segue. E como eu sempre falo quando vem esse evento, pega os três itens e não chore. Aceita o que veio, o que você está na vantagem, porque você pagou muito barato pelos itens. Porque nenhum, todos os itens aqui valem mais de 50 diamantes. Então vamos rodar a minha gratuita. Veio 30 flores. Vamos rodar a minha de 20 diamantes. Peguei 180 de Vigor. Rodar a minha de 50 diamantes. Veio 150 cupons. E a minha de duas almas. Que veio três temporária. E o Murmuro, hippie, né? Então assim, vida segue. Treinamento de Shijima, se eu não me engano aqui, ó. Ataque base dele. Nível três. Aisuke que eu gostaria de deixar no quatro, talvez eu deixe no três. Aqui ele é full três, né? Ele é full três o treinamento dele, pra você ter restituição. E o total de upskill é 11 vezes para fechar o treinamento, que provavelmente eu não devo fazer. Eu não sei ainda como é que vai ser meu Shijima. Talvez, sei lá. Eu vou deixar ele flop, né? Um três, um dois. Eu gostaria de deixar um quatro, um dois. Mas eu vou avaliar isso ainda. A troca limitada já veio hoje. Então vamos começar a trocar aqui. Meu Poseidon cada vez mais próximo. Aqui não acho que vale a pena. Esse item aqui eu só acho que vale a pena trocar por livro, tá? 250 você aparece aí no mercado no fim de semana em busca de um livro. Então, isso aqui não vale a pena no meu conceito, tá certo? Quem for dar tiro no Shijima, vale muito a pena. Eu vou dar tiro no Shijima. Então, peguei. Esse daqui, poeirinha, sempre tá sobrando pra mim. Eu sempre troco aqui também, tá certo? Se você tem que avaliar esse Shijima, tá sobrando muito por causa do seu pulso. Porque os dois eu tenho muito, né? Então, eu não sei o que fica faltando. Que eu não paro de farmar espaço astral e ruína. De resto aqui, eu acho que não vale a pena, tá? Isso aqui eu não acho que vale a pena. Gasta seu diamante por isso. Isso daqui também não acho que vale a pena. Quer dizer, valer a pena vale, né? Aquilo é 10. Não, eu não acho que não vale a pena, não. Fica tipo elas por elas, por elas por elas. Eu sou mais TG avançada. Porque daqui a pouco, coisas mais interessantes. Isso aqui vende na loja, né? Se eu não me engano. Acho que é 20 diamantes. Então tá tipo elas por elas. Ou até mais barato. Você tem que contabilizar que cada gema avançada é 90, né? E pra fechar, a única última atualização que teremos ao meio dia é da Loja Estrela. Onde poderemos pegar aí o Mito Krishna. Com certeza eu vou pegar ele. Teremos aí a skin mais barata de SS do jogo, que vem pela Loja Estrela. Então se você não tem, mesmo que você não tenha o personagem, vale a pena você pegar. Se você tiver aqui os fragmentos estelares sobrando. É fragmentos estelares? É fragmentos estelares sobrando. Eu já tenho, né? E aí a gente vai descobrir o que vai atualizar pra daqui duas semanas da Loja Estrela. Antes de encerrar o vídeo, só dar um recadinho que eu estarei em live aqui no NemCL, né? No YouTube, no período da manhã. Talvez até umas 11 da manhã eu estarei em live. Aguardo vocês lá para tirar dúvidas, bater papo também. E a gente comentar um pouquinho mais sobre o jogo. No período da tarde eu estarei lá na roxinha de duas às quatro. Jogando aí o Sensei, jogando no PVPzinho. Se você quiser bater papo comigo e vendo o Will jogando lá no PVP. Quem sabe aí o jogo com o meu time de Mu, né? Esse aí é atualmente o meu time de Mu também. Se você quer ver o Mu, talvez faça algumas gameplays com ele lá também. É isso, galera. Comenta aí o que você achou das novidades da semana. Eu gostei pra caramba, né? Tivemos aí uma skin gratuita, sem fazer esforço nenhum. Temos eventos de veras interessantes, embora muitas recompensas aleatórias. Mas no geral são recompensas bem interessantes também. Igual mesmo da Roda da Fortuna, que flopou, flopou. Mas estava de boa. A Toca Limitada também está interessante. Agora é só ouvir o que vocês têm a dizer. E, claro, a gente se vê no próximo vídeo. Ou na live aqui no YouTube no período da manhã. Ou na live à tarde nos Duelos Galácticos na roxinha. Link na descrição dos dois canais. Tanto o NemPlaySS na roxinha, quanto o NemCele. Segue no canal no YouTube. E nos vemos no próximo vídeo. E que a sorte esteja o seu favor nas suas invocações. Valeu e fui!